Olha, um homem suspeito de matar o próprio irmão no último dia 9 de outubro ali na cidade de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas, ele se apresentou hoje para a polícia. Vocês viram essas imagens estarrecedoras aqui no Cidade, né? Uma briga, uma confusão entre os dois. E deu é muito errado, porque um desses irmãos estava armado com uma faca e aí ele enfiou a faca no peito do irmão. O acusado de 57 anos estava foragido desde o dia do homicídio. Quem traz agora informações sobre a apresentação dele é o repórter Alain Garcia. O Alain, o motivo dessa briga teria sido uma disputa pelo benefício em dinheiro que a mãe deles recebia, não é isso? Isso, Beatriz. O suspeito de ter matado o próprio irmão, que ele tem 57 anos, estava foragido desde o dia 9, quando enfiou uma faca no peito do irmão, exatamente porque não concordava com a maneira que o irmão administrava um dinheiro que a mãe dos dois recebia de um benefício. Então ele estava foragido desde o dia 9. Hoje se apresentou à delegacia de Delmiro Gouveia na companhia do advogado e confessou ter matado o irmão por este motivo. O delegado Rodrigo Cavalcante gravou um vídeo para a gente, dando mais informações sobre o crime e também sobre a apresentação do suspeito hoje na delegacia da cidade. Vamos assistir. Alimentas inquisitoriais, ouvindo testemunhas, ouvindo os familiares da vítima, tanto do autor como da vítima, que dizem que todos são familiares e que, consequentemente, ele chegou aqui com o seu causito, com o advogado, e veio contar a sua versão. É óbvio, ele cometeu um crime de homicídio, com um instrumento pérfluo contundente, pérfluo cortante, tipo faca. É uma oportunidade que ele, ao ser interrogado, o mesmo disse que ambos estavam indo em direção à residência de sua genitura, numa praça próximo ao bairro da Pedra Velha, e que, consequentemente, ao se encontrarem, entrarem em direção de fato, e o mesmo munido desse instrumento, pérfluo cortante, atingiu o peito da vítima, seu próprio irmão, o que, apesar de ser socorrido, o mesmo veio a óbito. Então, o inquérito se encontra em andamento. Todas as providencialidades foram concluídas, posso dizer assim, já encaminhados ao crime do Ministério Público, e ele vai responder pelo crime de homicídio, pela motivação e as circunstâncias pelo fato que ocorreu. O que se alega, de acordo com todo o apurado e transposto aos autos por inquérito policial, é que a contenda seria o contra de um benefício da mãe, entendeu? Onde, na oportunidade, o autor do fato estava discordando da maneira como se era utilizado o benefício, como se a mãe era tratada ou daquela forma, entendeu? E isso virou esses entendimentos, foram determinados partos da família ficar a favor, a princípio, da vítima, do fato, e todos queriam que realmente a vida cuidasse da genitura deles, e que o autor do fato discordava, isso peritoriamente. E isso, juntamente com o benefício, juntamente com a guarda da mãe, gerou, fez com que, no momento em que os dois estávamos se encontrando, aliás, iam para a residência da sua genitura, se encontraram, e, conforme a gravação que todos visualizaram, ele desferiu um golpe de arma branca, o que veio a fatalizar o seu próprio irmão. O delegado Rodrigo Cavalcante disse ainda que o homem suspeito de matar o próprio irmão, que tem 57 anos, não foi preso, agora é aguardar a finalização do inquérito, que será entregue ao Ministério Público, aguardar também o dia do julgamento. Beatriz. Obrigado.